Passei por eles lá para ir, os gays não tiverem tempo de rodar para mim. M8? Calma, estou atrás deles todos. Passei por eles lá para ir. Ah, não tenho de ir para eles, sempre é esse. Shut. Eu não tardo, já me apanho. Tem que ser assim. Boa, boa. Isso agora é uma obrigação de ter que rodar? Não, não, não sei onde é que estou o M8. É o Vantir, está sem transmissão, está ali parada. Estou teus guerreiros. Estão em 18. Estão.